Eu Daria Tudo Criança, eu não sei porque é que a gente cresce, se não sai da gente desta lembrança, aos domingos missa na matriz, Da cidadezinha onde eu mais vi, ai meu Deus, eu era tão feliz, no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha, que me ensinou o pé a paz, Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia, Um jogo de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Eu daria, daria tudo o que tivesse, só pra voltar aos tempos de criança. Música Música Que saudade da professorinha, Foi ela, que me ensinou o pé a paz, Meu Deus, aonde andará Mariazinha, Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia, Jogo de botões pela calçada, Eu era feliz e não sabia. 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 Eu era feliz e não sabia.